4 mil reais por mês, trabalhar em casa, dar adeus a seu trabalho chato, você tem vontade de trabalhar pelo seu celular para empresas como a Google? Clique no link e saiba mais. Eu acho muito legal, quando a gente demonstra vulnerabilidade é um ato de coragem. Demonstração de vulnerabilidade, quando você mostra a tua parte, não feia, mas é como se você mostra uma parte que não é... É perfeita. Não, é aquela coisa, não é comercial de se mostrar, que nem ontem uma pessoa... Que não é vantajosa para usar, o que você ganha com isso? Você fez faculdade? Fiz, mas não terminei. Aí eu não sei se alguém me idolatrava, qual que é a tua formação acadêmica? Cara, qual que é a tua formação? Superior incompleto, não terminei, larguei. Não recomendo que você deve fazer isso, porque o cemitério dos perdedores é silencioso, não só porque eu fiz... Falei agora. Não só porque eu fiz, se a maioria fizer vai dar certo, não é isso que eu tô... Mas quando você mostra uma parte feia, quando eu mostro, por exemplo, todo mundo vê o nosso relacionamento hoje, depois de 14 anos, três filhos, que elas são muito maduros, mas eu ando amadurecido lá dessa mulher. Cabeçada pra caramba. Eu era um moleque quando ela me conheceu, ela tinha 17, eu tinha 20, eu fiz um monte de merda. E essa mulher me aturou, ela me ajudou a virar um homem maduro. E quando eu falo isso na frente da turma, eu falo, pô, legal, porque acho que é princesa, eu apareci no cavalo de longe. Não existe, né? Não existe. Não existe isso, não adianta você querer... Mas foi o que eu te falei, é o que você falou, o cemitério dos perdedores é silencioso. Silencioso, cara. No topo da montanha é muito fácil você bater no peito, você fala, eu sou um puta alpinista. Mas lá embaixo ninguém falou, eu tô começando, ninguém quer fazer isso. É isso que eu te falei, quando dá certo é muito fácil você virar vulnerável. Talvez, eu não tenho essa hipocrisia em mim, então eu posso falar claramente, talvez, antes de ter a relevância que eu tenho, não só financeira, mas no geral, eu não bateria nessa tecla. Porra, parei isso na sétima série, puta, eu fui um fudido. O passado te blinda, né? Quando você fala no passado, te blinda, porque foi, é passado, passou, agora hoje eu sou vitorioso. Entendeu? Agora, quando o passado é o presente, nem todo mundo tem esse conforto. Muito pelo contrário, 99,9% das pessoas não tem o conforto de falar, mano, tô fudido, parei de estudar, fudeu, deu merda. É isso, porque se dá certo, beleza, deu certo. Porra, parei de estudar, deu certo. Quando você vence, é muito fácil olhar pra trás e ter orgulho dos tropeços. Porque você começa a fazer o famoso Connect the Dots, aí você vê, cara, eu digo que todo mundo tem que fazer, mas eu fiz e venci. Não digo que sua história vai ser assim, você pode aprender, às vezes, com o contexto da ousadia, o contexto de você correr atrás do que você quer, mas dentro, sabendo de quais são os seus caminhos, porra. Por isso que quando me perguntam, falam, o que você acha de faculdade? Falaram, olha, pra mim, mas nem todo mundo sou eu, muito pelo contrário, ninguém é eu. Eu sou eu mesmo. E você é você e acabou, não adianta. Pra mim não serve. Hoje, a não ser que eu fosse criar uma profissão técnica, tipo advogado, médico, beleza. Mas eu não faria faculdade de jeito nenhum, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu reformularia todo o sistema educacional, pra que as pessoas tivessem desde educação financeira, até um milhão de outras coisas. O cara sai da escola hoje, velho, vou te falar uma parada. Meu filho vai fazer 18 anos. Ele não sabe fazer um IR, ele não sabe fazer um imposto de renda, ele não sabe o que é um imposto de renda. Ele não sabe o que significa um CNPJ. Ele não sabe o que significa a sigla CPF. O cara sai da escola hoje, particular, que eu pago uma paulada por mês. E não é só ele, velho. Eu tô te falando no geral, porque eu pesquiso isso. Eu faço muitas palestras com o Sebrae e pego o público de todo... E é isso. No geral, é isso. E como é que... O que você tá criando ali, só pra entender? Aí o cara vai, sai da escola e... Bom, beleza, acabei a escola. Bom, já, obrigatoriamente, ele tem que emendar pra uma faculdade. Porque ele tem o protocolo, assim, existe um protocolo. Aí o cara faz a faculdade. Aí ele acaba a faculdade, bom, beleza, tô pronto pro mercado. Que mercado, velho? Que mercado que você não construiu nada, você não aprendeu a fazer nada. Não adianta você catar um monte de teórico aqui e falar, bom, agora você tá hábito, agora você tá pronto. Vai, brilha, moleque. Ou ele decidiu fazer, sei lá, nutrição. Só que ele não sabe como lotar agenda. É isso, é isso, entendeu? Ele não sabe como prospectar... Você capacita profissionalmente, entre aspas, o cara, mas você não prepara ele pro mercado. Tem um monte de gente com diploma. Eu falei isso outro dia e me julgaram pra caralho, porque eu fui mal interpretado. E deixando claro mais uma vez. O ponto foi... Perguntaram, Tito, você não fez faculdade, mas como é que você administra tantas empresas e de vários segmentos diferentes? Você falou, olha, eu opero todas elas pessoalmente e todo mundo que trabalha comigo tem faculdade. Eu não fiz faculdade, mas todo mundo que trabalha comigo fez faculdade. Trocaram comigo pra mim. Não, e também tentativa. Trocaram comigo pra mim. E aí fizeram... Todo mundo que trabalha pra mim fez faculdade. Ou seja, Felipe Tito é muito soberbo e muito arrogante, porque diz que ele é um gênio, não precisou fazer faculdade, mas todo mundo que trabalha pra ele... Entendeu? E não foi isso. Eu quis dizer que aonde eu tenho déficit, eu tenho profissionais que suprem. Só que aí, o que que te ensinou foi a experiência. Foi você abrindo o seu primeiro negócio e... Caramba, eu não entendo de tudo. O que que eu entendo? Porque você sempre foi um cara muito bom. Eu não entendi nada. Não, você sempre foi muito bom com relacionamento, comunicação. É isso. Sempre foi um ótimo anfitrião. Cara, eu lembro, no seu primeiro bar lá na grande, sempre recebia muito bem os amigos. É isso. Mês em mesa. Mês em... Lembra? Mano, rock balboa, mano. Meu ídolo ali. Eu ia lá na mesa pra mim. O cara queria ver o cara que fazia novela lá, eu tava falando com ele na mesa. Eu tava lá. Chegava lá no restaurante. É isso. Caiu, tá tudo bem? Como que veio? Batetinha, veio no lugar? Viu gostoso? A gente sentia bem. Só que aí, cê puta, cara. Na parte operacional da coisa, vê fluxo de caixa, vê... Eu não sou o cara da planilha, eu não sei quem tá roubando, quem tá... Mano, bota alguém que saiba fazer isso. Eu não sei fazer isso. Você aprendeu como? Na raça. Dando cabeçada. Na raça. Quando cê vai num lugar, tá lá, você e tua mulher, mesmo que vocês já estejam casados há 14 anos, você quer impressionar diariamente a tua mulher. Isso é o segredo de manter um relacionamento vivo. Viu, amor? 4 mil reais por mês. Trabalhar em casa. Dar adeus a seu trabalho chato. Você tem vontade de trabalhar pelo seu celular para empresas como a Google? Clique no link e saiba mais.